Ai, Camila, desculpa se eu cheguei atrasada. Ai, relaxa, minha mãe ainda nem chegou. Nossa, ela tá atrasada? Ai, hoje de manhã quando ela me trouxe o carro tava ruim. Mas será que o carro não quebrou? Ai, nem me fala, senão a gente vai acabar chegando atrasada na aula de balé. Justo no nosso primeiro dia de aula. Ah, mas pra mim tudo bem, eu tô de boa. Como assim tudo bem? Ai, eu nem queria mesmo fazer essas aulas de balé. E você sabe disso porque eu te avisei. Avisou, mas eu achei que você tivesse mudado de ideia. Não, eu só tô indo fazer porque senão eu vou ter que ir pro curso de costura com a minha tia. Ai, costura, ninguém merece. Quem inventou isso? Minha tia, né? Às quarta-feira ela fica em casa comigo porque a minha mãe vai trabalhar. E aí eu não posso ficar sozinha em casa. Ai, um saco. Ai, minha mãe é igualzinha. Também não gosto que eu fique em casa sozinha. Ai, quando é que elas vão sacar que a gente já é mocinha? Pera, mocinha? Ué, o que foi? Sério, amiga. Mocinha, ninguém fala mais isso. É ridículo. Sei. Fazer balé também, viu? Claro que não. Totalmente diferente. Sei, sei. Claro que é. Ninguém mais faz balé. Faz dança. Ei, aquela ali trocando um pneu daquele carro, não é a sua mãe? Nossa, é ela mesma. Coitada. É por isso que ela tá atrasada. Mãe, quer ajuda? Tia, eu acho que hoje a aula de balé dançou, não é mesmo? Deixa pra lá. Depois a gente termina esse assunto. Vem, vamos ajudar minha mãe. Tchau. 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 Tchau.